Estão vendo aquela casa Belo sou de comadinha, entra indo com um amigo Ela sendo a minha esposa, ela fez isso comigo Ela sendo a minha esposa, ela fez isso comigo Casa amarela, linda e tão bela Quando eu olho pra esta casa, eu me lembro muito dela Casa amarela, linda e tão bela Quando eu olho pra esta casa, eu me lembro muito dela Estão vendo aquela casa, com uma porta e uma janela Lá mora a mãe dos meus filhos, e eu não vivo mais com ela Ela sou de comadinha, me traindo com um amigo Ela sendo a minha esposa, ela fez isso comigo Ela sendo a minha esposa, ela fez isso comigo Casa amarela, linda e tão bela Quando eu olho pra esta casa, eu me lembro muito dela Casa amarela, linda e tão bela Quando eu olho pra esta casa, eu me lembro muito dela Casa amarela, linda e tão bela Casa amarela, linda e tão bela Casa amarela, linda e tão bela